Vem a Lergonha Se liga minha delícia, vou ligar no meu motor É disso que o povo gosta, vem agora Se liga minha princesa, vem agora No motor, no motor, no motor, no motor Vou ligar no meu motor Vai, pra cima Eu vou ligar no meu motor É pra cima Imagine carnaval, imagine carnaval, meu irmão Pra cima Não é creme, não É o canto do negão Que é isso, que é isso Tá gostoso Não é creme, não É o motor do negão Receba Tome, tome, receba Tome, tome, receba Tome, tome, receba Tome, tome, receba Vai, vai, vai No motor, no motor, no motor, no motor Vou ligar no meu motor Vai, 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 vai Pra cima Eu vou ligar o meu motor Então, se quer namorar, se quer fazer amor Se liga minha princesa, vou ligar o meu motor Então, se quer namorar, se quer fazer amor Meu delícia, vou ligar o motor No motor, no motor, no motor Vou ligar o meu motor Vai, 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 vai Olha o perco da maiuca tá fervendo É da zorra Eu vou ligar o meu motor Não é que é ou não É o motor do negrão Que zorra que creu, meu irmão Isso é o motor do negrão Isso é sucesso no fundo É sucesso do negrão Não é que é ou não Receba Tome, tome, receba Tome, tome, receba Tome, tome, receba Tome, tome Tome, tome Receba Tome, tome La playlist Tali, 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 tali Vou ligar o motor, vambora Eu vou ligar o meu motor Eita, azul, risquitor, risquitor Eu vou ligar o meu motor Vambora, eu vou ligar o meu motor Tô ligando, não vou ligar o meu motor Vou ligar, então Liga! Não vou, no motor, no motor